Música Estamos de volta com o Bom Para Todos. Aqui você tem espaço. bomparatodos.tvt.org.br No Bom Para Todos, vamos conhecer os meios de comunicação que podem ser usados pelos movimentos populares e quais os mais eficientes. Está aqui com a gente Cecília Peruso. Olá Cecília, muito obrigada pela sua presença. Ok. Cecília, como é o seu trabalho ligado à comunicação dos movimentos sociais? Eu sou professora universitária e nessa condição eu trabalho em três frentes ligadas aos movimentos sociais. Primeiro pela pesquisa. Eu tenho estudado há muitos anos a comunicação no contexto dos movimentos sociais. Segundo, pelo ensino, porque na pós-graduação a gente tem uma disciplina que se chama comunicação e comunidade. Então, a gente sempre está trabalhando esses temas da comunicação popular, comunitária. É um debate constante em nível do ensino e em nível da pesquisa. E a terceira frente é da extensão universitária, no sentido de contribuir com as organizações de base para a formação em comunicação. Então, por meio da extensão universitária, eu atuo colaborando na medida do possível com alguns movimentos, rádios comunitárias, por exemplo, ajudando a preparar equipes para o uso eficiente da comunicação. Cecília, uma grande força política está nos movimentos sociais. Eu gostaria que você me desse um exemplo de como a comunicação está colaborando para que isso aconteça. A descoberta vem no sentido seguinte, precisamos criar os próprios meios, os próprios meios de comunicação, criar os próprios canais, porque, como sabemos, os grandes meios são sempre muito condicionados por interesses políticos, interesses ideológicos, interesses econômicos, e nem sempre é vantagem para o movimento social estar na mídia de qualquer maneira. Às vezes, o estar na mídia aparece de forma até depreciativa da ação dos movimentos sociais por não se compreender direito o que são os movimentos sociais. O movimento social não só reivindica, ele também tem conquistas e tem um recado a dar para a sociedade, e é por meio dos canais próprios de comunicação que os movimentos conseguem, então, uma comunicação a partir deles mesmos. Porque aí está o segredo, é os movimentos falarem por eles mesmos. Cecília, no caso das rádios comunitárias, como você vê a legalização delas? Por um lado, é uma necessidade, uma demanda do movimento social. Foi até uma vergonha no país que tenha demorado tanto essa legalização. A rádio comunitária tem a grande função de atuar como um canal de mobilização, como um canal de mobilização da própria comunidade para discutir os seus problemas, colocar reivindicações e assim por diante. Toda semana, uma equipe da TVT vai ouvir o que as pessoas querem perguntar sobre o assunto do programa. Vamos ouvir agora a primeira pergunta para Cecília. Como nasce o movimento social? Primeiro, a partir da consciência de um determinado segmento, da existência de problemas ou de uma situação que esteja afetando a vida. Mas não basta só ter essa consciência. Acho que nasce em seguida a partir da vontade de se organizar e da capacidade de se organizar para fazer frente à solução desses problemas que são percebidos. Vamos ver mais uma pergunta das ruas. Qual a importância da comunicação entre os movimentos sociais? Comunicação no contexto dos movimentos é muito mais do que um meio de comunicação, é um processo de comunicação. Então, é na dinâmica desse processo comunicacional que as pessoas podem, por meio da comunicação, irem aos poucos se organizando melhor, conhecendo melhor a realidade, se articulando e com isso arrumando, então, meios para uma comunicação mais eficiente internamente e para com a sociedade. Vamos ouvir a próxima pergunta. De que forma pode divulgar melhor os trabalhos dos movimentos sociais? Eu acho que é por meio da criação de meios alternativos, populares de comunicação e como maneira, então, de mostrar o trabalho dos próprios movimentos sociais e como forma de articulação dos movimentos sociais. Eu daria como um exemplo o Fórum Social Mundial, que acontece todos os anos. A internet hoje representa uma nova dimensão das novas tecnologias e que possibilitou e vem possibilitando ao longo dos anos uma participação efetiva de organizações de todo mundo na articulação e na discussão de que sociedade queremos. Então, vamos mostrar o que nós fazemos, vamos mostrar o que reivindicamos e sempre na busca da construção de uma nova sociedade. Que outras formas alternativas teriam além da internet? Em alguns lugares pode ser o jornalzinho, como já mencionado aqui. Em outros lugares pode ser o alto-falante. Quer dizer, o alto-falante tem um papel fundamental no país, porque em muitas localidades não existe nenhuma rádio comunitária. Então, o alto-falante, às vezes, é o canal de comunicação que uma comunidade tem. Por vezes, é uma televisão, a televisão livre, por exemplo, quando não era possível ainda ter um canal de televisão como a TVT, que é, aliás, uma conquista recente. Então, se usava o vídeo, o vídeo nas ruas, chamada TV de rua, como forma de discutir problemas sociais, como forma de mobilizar e assim por diante. Pode ser a poesia de cordel, pode ser a rádio comunitária, pode ser o fanzine, pode ser o blog, enfim. A próxima pergunta é do Michael. Os movimentos sociais do tempo direito, é a melhor forma de se organizar? Se a população não se organiza para reivindicar esses direitos, para mostrar um poder de pressão na modificação das estruturas que oprimem, então o conhecimento atua neste universo como forma de subsidiar as próprias ações e a própria articulação dos segmentos que sentem, então, a necessidade de modificar o ambiente onde vivem. Cecília, eu gostaria que você deixasse uma dica aqui para os nossos telespectadores interessados neste assunto. Buscando na própria comunidade, na própria localidade, certamente se encontra alguma organização voltada para o trabalho social e que, sem dúvida, está precisando muito de ajuda, de colaboração, porque trata-se sempre de um trabalho voluntário. Cecília, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. No próximo bloco, o coordenador da Associação Rede Rua, Argemiro de Almeida, vai contar como acontece a comunicação entre os movimentos sociais. Voltamos já! Legenda Adriana Zanotto